Acho que um gajo devia falar sobre isso, meu. Tem que ser, não é? Pá, é daquelas cenas que não pode nem passar a lado. Pá, é porque é mesmo muita energia negativa, muitas cenas más, muitas vibrações estúpidas. Um gajo tem que tratar do assunto ao meio da gap, né? As coisas têm que sair cá para fora. Estar mal pela raiz. Serenditas na cara. Ah, vou ouvir-as. Pode haver. Se a música pede gás, eu dou-lhe gás, eu sou capaz de rimar o que ninguém escreveu. Esquina em esquina, a minha gera mantém. Quem somos? Don't dance. Onde vamos? Com quem? S.P.A. Serial. Presta e quem mais? Bombas instrumentais. Poesias com os sais. Provoquemos arrepios, choros e risos nos gais. Verdadeiros em blocos inteiros. Sou carregado nos ombros da gente mais pura. Sei que para um sol existe sempre uma lua. Prova de existir sempre uma rua. Um buraco do qual eu salto. Para provar o que falo. Não calo. Abalo as estruturas sem intervalo. Herói. Tropas urbanas a fundo de catálogo. Ignorados por quem não sendo. Inclamares por quem mesmo. Arramado nos jornais por reações a sangue. Não há sirenes correntes. Não há armas potentes. Suficientemente para apagar o que o coração sendo. No código da cidade. Ninguém ouve o que sabe. Ninguém viu. Ninguém conta. Não conhece em Japão. Junta-te aos bons, serás igual. Junta-te aos maus, pior serás. Não sabes o que disputarás. E que nos une é real. Não despertes este animal. É mau que aconteça. E o ódio talvez cresça. Se não me dares de atitude aqui. Não me encontres amor. Talvez só a dor. E se assim for. Pode ser que aconteça que o ódio. Talvez cresça. Talvez cresça. Se não me dares de atitude aqui. Não me encontres amor. Talvez só a dor. E se assim for. Pode ser que aconteça que o ódio. Talvez cresça. Talvez cresça. Seja teu amigo, mata, qualquer hora talvez Beijei contigo, ou, até te consomei Se a cena for pó, quem esgusta nem me importa Depois despertado, cagas, já nada o controla Nem eu, nem nós, embeguei-te nos prós Os compras estão contra vós, são tantos e tão sós Não me fenses, mas que, juntas-te a quem? Este caminho está fechado, aqui não passa mais ninguém Alguém inteligente pensa primeiro, depois achas Não reage no segundo, quer confortado com o terceiro Tem cuidado, porque eu estou por todo lado Está a chocado, o meu CD está a ser tocado Em casa, teu vizinho, no máximo Até ele já acha que eu sou o máximo Aposto que no mínimo, conhece 50 mil anos que eu já domino Por isso é bom queiras ser meu grande amigo Queres odiar? Tenta antes agradar Para ser sincero, estou mesmo a cagar Estou a ser simpático, retribuo a simpatia de alguém Que não curti e agora, mudou de ideia colega Onde segue enquanto o diabo se esfrega Quem escorrega, falha cá e leva Também entrega a mensagem, se vamos todos juntos na viagem Veja como age, não ficam na paragem Se não mudaste a atitude aqui Não encontras amor, talvez só a dor E se assim for, pode ser que aconteça Que o ódio, talvez cresça Se não mudaste a atitude aqui Não encontras amor, talvez só a dor E se assim for, pode ser que aconteça Que o ódio, talvez cresça Mind the cap, os prós Os contras estou contra vós, moço Talvez cresça, talvez cresça Sem para ganhar por falta de comparência Há dúvidas, não pode haver Desde 93 a Valcari para sempre, moço Os incríveis, formidáveis Mais de gap na área Os incríveis, formidáveis